No vídeo de hoje, pneus MT para caminhonete. Como escolher o melhor pneu off-road para trilha e lama. Bem-vindos ao canal Brutal Automotiva, meu nome é Marcelo e hoje nós trouxemos uma dica especial para você que curte rodar no fora de estrada com a sua caminhonete SUV ou 4x4. Se você está acostumado com esses passeios mais radicais, já sabe que além da manutenção do veículo em dia, é imprescindível que os pneus utilizados sejam bem adequados ao tipo de trajeto. Afinal, ninguém quer ser o rol e travar toda a trilha a cada obstáculo. Brincadeiras à parte, o melhor pneu para esse tipo de aventura são os pneus MT ou Mud Terrain, que traduzindo do inglês fica terreno de lama. Os pneus MT ou pneus Mud, também conhecidos como pneus lameiros ou pneus de lama, são fabricados especificamente para essa finalidade. Rodar na lama, na terra seca, no cascalho e até em condições piores. Esses pneus de trilha são fabricados com sucos maiores e mais profundos. Eles servem como alavancas e movimentam o veículo com melhor aderência em terrenos fora de estrada. Outra característica são as laterais e ombros dos pneus, que são mais reforçados, geralmente para evitar perfuração e bolhas. Eles também têm o maior número de lonas em sua construção. A principal diferença de um pneu MT para um pneu AT é que o MT é fabricado para uso exclusivo no fora de estrada e o AT é indicado para uso misto. Sendo assim, é importante você saber que ao usar um pneu AT misto em uma trilha, você não vai ter o melhor desempenho na aderência, mas também ao usar um pneu MT no asfalto, você também não terá o melhor desempenho e enfrentará alguns problemas como consumo elevado, ruído e desgaste prematuro. Como hoje a gente está falando exclusivamente de off-road, vamos destacar algumas informações importantes que vão te ajudar muito a escolher o seu próximo pneu Mud Terrain. Depois desse vídeo, você nunca mais vai se perguntar qual pneu de trilha eu devo comprar. Então vamos lá! Começando pelas medidas. Tem muita gente que acaba se confundindo, pois os pneus Mud tem dois sistemas de medida diferentes. Geralmente, os fabricados no Brasil têm as medidas em milímetros e os importados em polegadas. Mas não é uma regra. Vamos então explicar essas medidas de forma bem simples e você nunca mais vai esquecer dessa informação. O sistema de medidas padrão é o sistema que a gente já conhece basicamente para veículos de passeio. Olhando pela lateral do pneu, é possível observar algumas letras e números e é nisso que a gente vai focar. Para isso, a gente vai separar essas informações para ficar mais fácil de entender. Em primeiro lugar, a gente vai pegar as letras iniciais. Elas indicam para qual utilização o pneu foi fabricado. No caso do nosso exemplo, LT significa Light Truck, ou seja, caminhonetes leves, SUVs e até caminhões menores. Em segundo lugar, a gente vai pegar as medidas separadas por barras, 250, 70, 16. Aqui, as medidas seguem o padrão, sendo a primeira medida a largura da banda de rodagem. A segunda medida a altura da lateral do pneu, do ombro até a borda da roda. E por último, a medida do aro, 16 no nosso exemplo. Em terceiro lugar, a gente tem mais duas informações. Uma delas é o índice de carga, que é representado por um número. Esse número pode ir de 70 até 126 em pneus MT padrão. Esse número representa o quanto de peso o pneu suporta em condições severas. Eu estou colocando aqui na tela uma tabela para vocês verem quantos quilos cada número representa. No nosso pneu de trilha de exemplo, ele tem um índice de carga de 119, ou seja, ele suporta 1.360 quilos em cada pneu. Em seguida, tem a outra informação, é o índice de velocidade, ou seja, é a velocidade máxima que a fabricante recomenda para você trafegar com esse pneu. Vocês podem ver na tabelinha que o nosso pneu possui a marcação da letra Q, então ele pode rodar com segurança em velocidades até 160 km por hora. Agora vamos para o outro sistema, que é bem parecido com esse, que é o sistema em polegadas, como por exemplo, LT 35x12,5 R17-123Q. Assim como no primeiro exemplo, a sigla inicial tem o mesmo significado. Em seguida, temos a medida em polegadas, 35x12,5, onde 35 é a largura do pneu em polegadas e 12,5 a altura do pneu em polegadas. A próxima informação, R17, é o raio, o tamanho da roda, no nosso caso aqui do exemplo, 17 polegadas. Em seguida, as mesmas informações finais, com o mesmo significado, onde 123 é o índice de carga, dessa vez 1500 kg por pneu, e o índice de velocidade, representado pela letra Q, que nos informa que esse pneu é seguro para trafegar em velocidades até 160 km por hora. Eu espero que tenha explicado as medidas de forma bem simples, fácil, e se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário que eu farei o possível para responder a todos. E agora eu tenho uma dica especial para você, mas antes de eu te passar essa dica, eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, porque isso ajuda muito a gente a sempre criar mais conteúdos como esse. Se você quer um pneu mais robusto para trilhas mais pesadas, essa dica é para você. Os pneus MT, ou pneus mud, possuem um processo de fabricação específico. Entre as matérias-primas mais utilizadas, encontramos o nylon, o aço e o poliéster junto, fazendo uma trama. Essa trama é chamada de lona. A lona é a parte que dá estrutura para o pneu. Quanto mais lonas, mais resistente é o pneu em condições extremas. Em pneus de lama, pneus de trilha, ou pneus mud, você pode chamar como quiser, os fabricantes geralmente utilizam de 6 a 10 lonas. Sendo assim, se você vai utilizar o veículo em trilhas pesadas em situações extremas, aconselho que você utilize um pneu com pelo menos 8 lonas. Ou melhor que o seu dinheiro puder pagar, afinal, é o pneu que vai te manter na trilha e te assegurar dos perigos normais de uma aventura fora de estrada. Isso não significa que os modelos com menos lonas sejam ruins. Mas em situações extremas, é sempre bom a gente pecar pelo excesso do que pela falta. Então agora, para você que já deu like, já se inscreveu no canal, eu vou passar para vocês 5 pneus de lama MT excelentes, disponíveis no mercado nacional. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado e todas as dicas aqui são baseadas na minha experiência. O primeiro pneu da nossa lista é o Hankook Dyna Pro MT2. Ele pode ser encontrado na data de gravação desse vídeo com preços a partir de R$ 1.050. A Hankook é uma marca excelente, com reconhecimento internacional. O Hankook MT2 é um modelo forte, resistente e durável, que permite a condução com segurança, até mesmo nos trajetos mais sinuosos. Com alta qualidade construtiva, o pneu Hankook MT2 é ideal para quem gosta de um visual mais bruto. Em segundo lugar, temos o pneu Maxxis Offroad Bighorn MT762. Na data desse vídeo, encontrados a partir de R$ 1.200 a unidade. A Maxxis chegou há pouco tempo no mercado nacional, mas possui excelentes modelos de pneus. Versátil, ele possui medidas ideais para a maioria dos veículos, de caminhonetes e SUVs, até jipes e veículos 4x4. Esse é um pneu para quem gosta de fazer trilhas de leves a médias. Conta com 6 lonas e é ideal para quem roda no trajeto rural diariamente, ou para quem quer um visual mais agressivo para sua caminhonete. Em terceiro lugar, o Goodyear Wrangler Duratec. Na data de gravação desse vídeo, com preços a partir de R$ 1.300 a unidade. Bom, a Goodyear é uma marca que dispensa apresentações, né? Uma das melhores marcas de pneus do mundo. Esse modelo entrega uma excelente qualidade construtiva, sendo um pneu muito bom para trajetos offroad e com um super diferencial. Eles foram desenhados para serem mais silenciosos quando rodando em vias pavimentadas. E o quarto pneu da nossa lista é o Yokohama Geolander G003, com preços iniciando na casa dos R$ 2.000 cada pneu. Esse é o mais bruto de todos, para quem tem dinheiro para gastar e quer subir até parede. Deixando a brincadeira de lado, a Yokohama é uma excelente fabricante de pneus. Nesse modelo de pneu de trilha Geolander, podemos destacar várias qualidades, como por exemplo, o fato de possuir maiores ranhuras no ombro e na lateral do pneu e sulcos sequenciais mais profundos. Isso garante a melhor aderência em terrenos secos e molhados. O quinto pneu da nossa lista é o MT XBRI Forza, disponível no mercado nacional com preços a partir de R$ 900. Apesar da marca XBRI não ser muito conhecida aqui no Brasil, esse pneu tem uma excelente qualidade e um ótimo custo-benefício. O pneu MT XBRI Forza é fabricado com 10 lonas, super resistente, com qualidade acima do padrão e um preço super competitivo. Esse pneu é uma ótima opção para regiões rurais ou para quem faz trilhas, de médias a pesadas. Eu falei que eram só 5, mas eu vou falar mais um pneu aqui e essa é minha dica especial que vale um like, hein? Eu vou falar agora de um pneu de lama bom e barato, que é o pneu Firestone Destination Off-Road MT-23. Esse pneu pode ser encontrado a partir de R$ 730 no mercado nacional. A Firestone com certeza você já conhece ou pelo menos já ouviu falar. É uma excelente fabricante e disponibiliza essa versão de pneu Mud Terrain com um preço super acessível. Mas não se engane, apesar do preço, esse pneu de trilha da Firestone é muito bom. Com blocos espaçados e inclinados a 23 graus e é por isso que ele recebe essa sigla MT-23. Esse pneu de lama é ideal para quem roda em terrenos de muito barro, trilhas e alagados. A estrutura e desenho favorecem a tração, evitando o acúmulo de sujidade nos sulcos, melhorando assim o desempenho em qualquer terreno. Além disso, ele deixa sua caminhonete com um visual muito mais bonito. Agora com certeza você já sabe como escolher o pneu de lama para a sua caminhonete. Para o seu SUV, para o seu jeep ou até mesmo para o seu veículo 4x4. Comenta aqui embaixo se você quer ver também um vídeo desse explicativo sobre os pneus HT e também sobre os pneus AT. Muito obrigado por ficar até o final do vídeo e eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que não pode ver uma poça de lama que já quer passar por cima. E é isso aí, eu fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Seja bom, seja justo, seja legal. Tchau!